Fala investidor, beleza? Nesse vídeo eu e o Gabriel Araújo lá do perfil Gabriel Invest no Instagram vamos falar sobre a renda fixa, a importância da gente ter aí uma parcela da nossa carteira de investimentos em renda fixa e também a importância de a gente ter uma realidade de emergência que ficou muito evidenciada nesse tempo de coronavírus, nessa crise recente que a gente teve aí por causa do Covid-19. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno Aires, sou fundador da Universidade de Valor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações e já deixa o teu like porque isso é o que vai ajudar a crescer e levar a educação financeira para o maior número de pessoas possível. Então vamos lá, da onde a gente parou ali. A renda fixa aí, a renda fixa tinha morrido aí em 2019 e ela ressuscitou agora. O que você estava falando para nós aí sobre esse tema? Pois é. Cara, pois é, é um assunto que eu batia bastante, falava muito, alguns me chamavam até de conservador, tive colegas que disseram, cara, não é melhor colocar fundos de emergência em fundos de investimentos. Na época não tinha volatilidade, porque um pouco antes do circuito breaks que a gente teve seguidos, teve uma queda, a gente teve um mês, salvo engano, acho que foi de fevereiro, que os fundos imobiliários levaram uma porrada, né? E aí eu já comecei a avisar, olha, tá vendo que pode acontecer? Cara, a renda fixa, as pessoas têm que entender que exatamente, ele se inclui no outro tema que a gente está tratando hoje. A renda fixa não é para a pessoa ter a ganância de querer ter muito dinheiro na renda fixa. A renda fixa é exatamente para te garantir segurança, para te garantir opcionalidade e a chance de você aproveitar boas oportunidades. E a gente via muito oba-oba de Ibovespa, 115 pontos, e agora a gente percebeu que a renda fixa, na verdade, não morreu, né? Eu acho até que ela nem morreu. Eu não acho que ela ressuscitou, ela não morreu, de verdade. A renda fixa tem um papel importante aí, que tanto é para objetivos aí de curto prazo, mas também nos objetivos aí de longo prazo, serve como um caixa, né? Muita gente aí usa estratégia de ter um caixa aí, cash skin, tem a frase aí, o Buffett é um cara que usa bastante caixa, e o Primo Rico aqui, trazendo para o Brasil aqui, acho que é a maior referência em educação financeira, também tem uma parte em renda fixa, né? Então eu acho que mostra aí grandes investidores que fazem uso da renda fixa, quem somos nós, meros amadores aí para dizer que a renda fixa tenha morrido ou não, né? Então eu estava falando aí da importância também da reserva de emergência no portfólio como um todo, né? No longo prazo também, servindo como um caixa, né? Até para um pouco diminuir a volatilidade da carteira, e outro pouco também para justamente em momentos aí de crise, quando o mercado está numa desvalorização maior, a gente poder usar para comprar ativos aí um pouco mais baratos, e ter uma fonte de onde tirar o dinheiro além do aporte regular, né? A renda fixa, a pessoa que menos entende finanças tem que ter renda fixa, e suponhamos que você queira ter um objetivo de médio prazo, ah, eu quero comprar um apartamento daqui a dois anos. A gente não tem muita previsibilidade dos investimentos de renda variável para dois anos, então a pessoa tem que colocar renda fixa, não que seja em poupança, conta com a corrente remunerada, que eu não considero como investimento em si, né? Mas é uma opção. Mas ela vai ter que colocar renda fixa, tesouro selic, ou então travar em algum investimento para ter que estar de dois anos, e aí já entram os investidores. Quem não investe em renda fixa, investidor mesmo é que tem que ter. E é como tu disse, reserva de emergência e investimento de longo prazo, até nisso a renda fixa faz parte. Reserva de emergência devido à liquidez, ser mais seguro, e no longo prazo, para situações como essa que a gente está passando, como tu acabou de dizer. Uma queda como essa, você consegue reduzir a volatilidade, você consegue ter raciocínio, você consegue pensar. Eu conheço gente, e o cara, sinceramente, ele já, todo dia ele me perguntava, Gabriel, tu acha que cai mais? Tu acha que cai mais? Quer dizer, cara, eu avisei, eu avisei. Se tu quisesse ter, aproveitar quedas como essa, tu teria renda fixa. O cara tinha corrido para tudo, tudo, tudo que ele tinha era renda variável. Até o fundo de emergência, a reserva de emergência dele era em fundos imobiliários. Então, a gente tem que ter cuidado no momento de... É que entram as emoções, para ver como as emoções realmente influenciam muito nos investimentos. Então, renda fixa não morreu, nunca vai morrer, nunca vai morrer e é bom sempre todos terem na carteira. A gente tem que ter uma parte conservadora na carteira de renda fixa. É, eu concordo aí contigo. Principalmente a reserva de emergência, né? Essa aí não pode sair da renda fixa. Então, a gente viu aí a Natália Arcuri falando sobre fundos imobiliários. Sem querer denegrir qualquer imagem dela, porque com certeza ela fez e faz muito pela educação financeira. Mulher aí é a maior educadora financeira do Brasil. Acho que, em termos gerais, fica só atrás do primo rico aí, do Thiago Nigro. Então, com certeza ela tem um papel que é fundamental e jamais vai manchar a história dela, mas ficou esse ponto aí que, na minha humilde opinião, acabou cedendo aí um conflito de interesses, né? Eu acredito também que ela não pense realmente que fundo imobiliário seja uma boa coisa, mas a gente chega aí num ponto que dá um conflito de interesses com o patrocinador, né? Exato, exato. Ela acabou se retratando até ali, mas ficou a lição, né? Ficou a lição da mensagem. Ela se retratou ou foi no... Ela se retratou. Eu vi por cima, tanto que sempre que a gente posta alguma coisa e comenta, sempre vem um defensor ferrenho, né? Já pra bater na gente. Mas não é o comentário que a gente faz, pelo menos na minha opinião, não é pra denegrir a Natália Arcuro em si, porque toda a história que ela fez pela educação financeira é indiscutível, mas pra ficar o recado, né? De certos equívocos conceituais que a gente acaba tendo e também grandes pessoas como ela podem ter equívocos. Imagina quem tá começando agora, se não fica aí com a cabeça meio cheia de conflitos e sem saber o que fazer, né? A minha maior preocupação é isso, cara. Porque o público dela, eu realmente, eu até acho que bati um pouco demais, eu falei muito a respeito. Porque o público dela é um público bem iniciante. Tem pessoas que ouvem e veem, tanto ela quanto o próprio Tiago Nigro, tem pessoas que ouvem eles e veem como pessoas inquestionáveis e veem tudo como mágica, né? O que eles disserem tem que ser feito. E com certeza teve pessoas... Ela postou um vídeo um tempo desse que ela ganhou dois mil reais em dois dias fazendo swing trade, né? E não explicou a situação, não explicou qual foi a estratégia que ela utilizou, não explicou qual foi a técnica. E aí, tempo depois, ela soltou esse vídeo de fundos imobiliários como reserva de... São pessoas bem iniciantes, geralmente. Geralmente pessoas que não... Saiu agora da Bolpan, se tá no Tesouro Selic. E o risco realmente é grande, realmente é grande. Acho que quanto mais conservador a gente for, melhor, porque aí a gente consegue não provar, não testar a profundidade do rio com os dois pés. É melhor a gente ser conservador o quanto a gente puder, né? Até na renda variável, ser conservador. É, tem... Sempre que alguém me pergunta assim, ah, eu tenho X reais pra investir, por onde eu começo, a primeira dica que eu sempre dou, pega esse dinheiro e bota num investimento quase fixado, em renda fixa, o Tesouro Selic, se tu quiser, Tesouro Selic. E a partir daí começa a estudar e começa a migrar aos poucos esse dinheiro aí pra realmente o investimento que tu precisa ou que tu acha que seja o ideal pro teu objetivo, né? Geralmente a longo prazo aí a pessoa acaba migrando mais pra renda variável, mas pra fazer isso aos poucos, não que a gente falou agora aí testar o rio com os dois pés de uma vez, né? Eu acho que eu sou muito adepto assim da teoria aliada à prática. Então, tem muita gente que fala, ah, só compra aquilo que tu conhece, não investe em ações até tu não estudar tudo que existe sobre ações. Eu penso um pouquinho diferente, eu penso... Quando eu comecei, por exemplo, o que que eu fiz? Eu abri o Home Broker, abri a conta da corretora, abri o Home Broker, fui lá e escolhi cinco empresas mais ou menos, não lembro exatamente quantas. Cara, e não lembro nem quais foram pra te ter uma ideia. E peguei uma cota, duas cotas de cada empresa e fiquei ali. À medida que eu me expus aquilo ali, que eu fui dar mais importância, que eu fui estudar mais, que eu fui entender realmente o que que tava acontecendo. Então, eu sou adepto assim da gente aprender um pouco também na prática. Claro que com uma, duas cotas, com, sei lá, cinquenta reais, não ia fazer diferença nenhuma pra mim. Mas só de eu conseguir entender a dinâmica do que que tava acontecendo ali, porque o que vai acontecer ali com cinquenta reais é a mesma coisa que vai acontecer com quinhentos mil, claro. Guardadas as devidas proporções, né, de diversificação e tudo mais, mas, basicamente, a rentabilidade, vamos dizer assim, a variação que eu vou enxergar ali, vai ser a mesma porcentagem, né? A minha situação, eu sou um pouco, agora eu parei mais, mas antes eu tinha uma obesidade mental, eu lia, 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 estudava, estudava, estudava. Eu sei que eu passei um tempão em renda fixa, muito tempo mesmo, eu acho que o... E a minha, meu azar foi que eu entrei na renda variável alguns meses antes do Wesley Day. Alguns meses? Foi um ou dois meses antes do Wesley Day. E eu entrei já com uma porrada na cara, sabe? Eu entrei, tipo, me gabando, porque quando a gente entra e a bolsa está subindo, a gente é o cara, eu disse, cara, eu consegui uma rentabilidade de tanto aí em uma semana, cara, o negócio é ações, olha aí, eu ganhei dois mil reais em uma semana, olha aí, eu consegui fazer... A gente acha que é... Foi a gente, né? Ah, eu estou indo muito bem. Aí veio a porrada e eu vim entender que... Exato. Aí eu vim perceber que o estudo realmente é importante, o estudo é importante, mas a gente tem que meter a cara a tapa. Graças a Deus, aí entra mais uma vez o que a gente vem falando, graças a Deus, eu estava muito mais exposto em renda fixa do que em renda variável, em reserva de emergência montada, então eu não tive tanta preocupação. Pois é, a sorte aí, a gente... Numa situação como essa, graças a... Planejado, mas como eu já tinha visto o básico, inclusive da Natália Arcuri, do Primo Rico aí, que começa com a reserva de emergência. Então eu não me preocupei tanto, também não estava tão exposto assim no Wesley Day, sabe? E a gente... Eu bato mais uma vez reserva de emergência. E a reserva de emergência é antes de investir em ativo de alto risco e quando estiver em ativo de alto risco, tem investimento em renda fixa para você ter caixa, ter opcionalidade, reduzir a volatilidade, sabe? Eu concordo, eu sou... Eu vou confessar aqui, eu não tenho renda fixa, eu sou 100% exposto, mas eu... Eu sei que... Que pra mim tá tranquilo assim, eu não... Sinceramente, do fundo do coração, eu não me abalei com a queda que teve agora aí de 40%, 50%. teve ação minha aí que chegou a desvalorizar quase 70%. E... Eu passei por... Primeira vez que eu tô passando por isso, lá no Wesley Day eu ainda não investia, já estudava bastante, mas... Ainda tava na minha fase de transição e de endividado pra... Pra me educando financeiramente, né? Conseguindo equilibrar as finanças pessoais. Já estudava naquela época. E agora eu tive a certeza que realmente eu tenho o perfil pra... Ter 100% de renda variável porque eu tenho total consciência que o meu horizonte é a longo prazo. Então, a minha parte da carteira específica pra buy and hold... Sim. Que eu também tenho um montante aí pra swing trade que é separado uma coisa da outra, né? Mas a minha parte do buy and hold é 100% de renda variável. Eu não uso a estratégia do caixa, mas... diante disso eu fiquei com aquele sentimento de não ter mais como aportar, né? De ter que esperar vir o meu aporte irregular lá pra comprar. Então, eu fiquei com esse sentimento. Exatamente. Pra uma pessoa que está... Pra uma pessoa que está 100% exposta, é... Tudo bem. Vamos supor que tu... No teu caso, tu é um cara que é educador financeiro e... É... Tá com as contas organizadas. Talvez tu não te aferrei com relação às contas do dia a dia. Porém, a gente deixa de aproveitar as oportunidades, né? Tipo, a... Eu estou vendo ali... Enfim, Magazine Luiza, segundo os cálculos que eu fiz, o valuation está batendo, ela está descontada, eu posso comprar. Ou ver uma VEG descontada, ver, sabe? Empresas que... Movida, empresas que valem a pena. Eu acho que a gente... Eu, pelo menos, acho que eu ficaria meio frustrado por hoje. Eu tive a oportunidade de comprar barato e não comprei. Eu fiquei. Eu tinha um pouquinho... Eu tinha... Eu tinha uma reserva de emergência um pouquinho mais gorda, né? Eu acabei... Tipo, ficou como se fosse uma parte realmente para a reserva da oportunidade, né? Então, eu acabei usando, mas eu usei ela muito rápido. no 110 mil ali eu já tinha usado ela, entendeu? Então, eu perdi toda realmente a grande desvalorização, eu perdi. E aí, eu fiquei um pouco com esse sentimento de não ter de onde ficar. Mas, não que eu tenha me abalado com a volatilidade ou com a desvalorização. Não, realmente foi o sentimento de frustração de não ter como agir. E isso estava me fazendo, de repente, dar uma repensada nisso aí e ter um pouco de caixa. até porque não é do nada que eu vejo que ele está 100% exposto, né? Porque eu gosto muito aí do Fabio Holder, do Ramiro, do Clube do Valor. Acho que tem um relacionamento assim, tem um estudo antes. E eles mostram um estudo que é melhor estar 100% exposto do que tentar ficar comprando os fundos ou aproveitando as quedas, né? Eu me valido esse estudo, me valido a opinião deles e acabei concordando e por isso que eu tenho que eu segui desse jeito. Mas agora, vivendo na prática, eu senti um problema psicológico e uma frustração de não ter de onde tirar o dinheiro para aproveitar a oportunidade, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou... Estou seguindo a minha estratégia ainda, 100% exposto, mas eu vou reestudar. Eu acho que eu vou pegar esses artigos aí do... que eles falaram aí, o Fabio Holder, o Ramiro e vou pegar o artigo na íntegra mesmo, vou dar mais uma estudada e dar mais uma pensada. E outra coisa, nesse ponto também, que outra lição que eu tirei, é que a gente tem que fazer exatamente aquilo que nos deixa confortáveis emocionalmente também. Então, a gente tem que ter um pouco dessa consciência emocional, apesar, como eu falei, eu não me abalei com a queda, mas eu me abalei de não ter a reserva aí para aproveitar essa oportunidade. Então, não só 100% nos números aí, mas também ver um pouquinho nessa parte do emocional aí é uma lição que eu acabei tirando dessa crise, e principalmente em relação à renda fixa, a uma reserva, não de emergência, mas uma reserva de oportunidade. É uma questão como tu falou, acho que é questão de se conhecer, eu particularmente ficaria incomodado se não tivesse, é tipo a história do ouro, teve um tempo que eu investi em ouro, tinha fundos de ouro e tal, a reserva de valor, eu comecei a ver inclusive o investimento em ações para longo prazo, e ele demonstra lá que o ouro só é interessante em crises, mas a gente não está o tempo todo em crise, em crise ele é uma reserva de valor porque ele aumenta o valor que ele tem, o ser escasso e tal, fatiando isso ele não tem tanto, eu digo não, então se é para eu ter ouro eu prefiro investir em ações, parte eu jogo em ações e parte eu coloco em reserva de oportunidade, porque eu não tenho o custo de oportunidade, se eu posso estar numa crise, ao invés de eu ter valorizando o ouro eu posso valorizar ações, comprar ações mais baratas porque ali vai me gerar fluxo de caixa, né? Então, o que eu, o que, era ouro antes, virou reserva de oportunidade e parte em ações, foi a questão de se conhecer, de estudo, quando eu percebi que não faz sentido ter reserva de valor. É, eu também via muita gente falando em ouro, 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 eu também, essa questão do ouro aí também, compartilho a tua opinião, eu via muita gente falando em ouro, ouro, cheguei a comprar um pouco de ouro também, só que daí eu comecei, até o mesmo livro está aqui na minha estante também, comecei a estudar mais e ver mais, realmente o ouro é uma proteção, mas a gente está deixando, na minha opinião, de ganhar na maior parte do prazo, do tempo aí. então, se for pra optar entre a reserva de valor ouro e a reserva de oportunidade na renda fixa, hoje eu optaria pela renda fixa, por ter uma reserva de oportunidade já mais líquida, porque o ouro, historicamente, ele basicamente se mantém, né? Ele não, ele dá o zoom aí um pouco antes da crise, mas... Nas crises. Mas no longo caso, ele não tem a valorização que a gente espera, Que eu espero. Exato. E não gera caixa também, né? Não, é que nem o Thiago Reis tem muito isso, né? Com ouro, com bitcoin, que são coisas que não dão lucro, né? Basicamente, não geram renda, então não são considerados ativos, né? Ele usa até o exemplo do jogo do Mario, né? A moedinha é como se fosse o ouro e as criptomoedas, mas a verdade que a gente quer é o cogumelo, que é o que tem valor. Exato. O cogumelo seria as ações, isso aí. É uma tecnologia. E até aproveitando o bitcoin também, era uma considerada aí o ouro digital. Reserva o valor, né? Reserva o valor, mas acabou sofrendo bastante também, né? Sim. Acabou não se aprovando. É muito volátil o bitcoin, né? Acabou não se aprovando. Pois é. Ainda não se aprovou. Eu até cheguei a me expor numa época, daí estudei mais um pouco, vi que eu não estava confiante, vi que eu não estava confortável com aquilo ali, acabei resgatando também, então hoje do bitcoin eu estou fora aí. Então, ouro e bitcoin, reserva de valor, eu estou 100% fora. Na verdade, eu nunca nem botei o pé lá. É, eu botei só para exposição mesmo, Só para sentir, mas já retirei também. A minha carteira pode falar, pode falar. A minha carteira basicamente é o quê? Reserva de emergência? Na verdade, eu não considero nem reserva de emergência como parte da carteira, eu acho que é algo essencial na vida de qualquer pessoa. Não considero também. Aí vem uma reserva de um fundo de oportunidade, que eu coloco lá uma boca de jacaré, como fala o Luiz Bass, e ações mesmo, sabe? Eu não tiro nem para fazer swing trade ou day trade, não. Se eu for fazer em algum momento, eu tiro de algo que eu ganho a mais. Por exemplo, eu ganho aí mil reais, dois mil reais a mais, eu vou lá e coloco. Não tiro nem de fundo de emergência, não tiro do caixa, não tiro das ações de longo prazo. Porque a minha ideia é longo prazo mesmo. Se eu for fazer day trade ou swing trade, é só para brincar ou para olhar as tendências, como é que pode. Como agora a gente viu, a gente já, quem olha, faz análise gráfica, já percebeu que a gente, possivelmente, a gente já achou o fundo dessa queda, já está com uma tendência de alta. Vamos ver o que acontece. Mas a minha carteira é basicamente essa. Fundo de emergência, fundo de oportunidade, reserva de oportunidade e ações de longo prazo. E aí, um aprendizado também que a gente teve nessa crise, nessa situação toda, é com relação à liquidez do Tesouro Selic. que apesar de ter liquidez oficialmente falada aí, a gente percebeu que a plataforma deu muitos problemas durante a crise. Eu estava até vendo hoje uma live do Tiago Nigro de ontem. Eu já tinha percebido já, mas foi perceptível a questão do Tesouro Selic, que muitas pessoas, alguns estavam precisando de dinheiro para pagar alguma conta, sei lá, e outros precisavam de dinheiro para fazer aportes. E aí, acabou tendo problema. Antes, eu deixava só em CDB do Banco Inter. Depois, eu passei tudo para o Selic, com segurança. Comecei a estudar Banco Inter, é um banco muito pequeno, não sei como é que é essa situação, nessa crise, em Basileia, a gente fica preocupado. Joguei tudo para o Selic. Depois de tudo isso, eu digo, não, vou separar, deixei parte do Selic, passo o CDB do Inter. Antes, eu tinha fundos de crédito privado, por sorte. Isso foi sorte, não foi nada, não, foi só... Estava falando de crédito privado. Pois é, aí eu resolvi distribuir entre Banco Inter e Tesouro Selic, e eu tinha uma parte em crédito privado, alguns fundos aí, mas eu acabei tirando bem antes, e aí a gente acabou tendo esse problema, que os fundos estão rendendo muito pouco, muito pouco mesmo, até por causa da... O mercado está meio sem confiança ainda, como é que vai desenvolver essa situação econômica. Pois é, e aí, por sorte, eu não caí nessa. Graças a Deus. Essa do Tesouro Selic, aí eu já tinha percebido isso, até... Sempre que alguém vinha falar comigo, eu sempre falava, ah, o Tesouro Selic realmente é o mais seguro. Eu, particularmente, não deixo lá. Por quê? justamente por esse problema aí. O que é a reserva de emergência? É um imprevisto. Um imprevisto, ele não tem data nem hora marcada. O problema do Tesouro Selic é que eu preciso estar num dia útil num horário comercial para conseguir resgatar ele. É. E ele só vai cair no dia útil seguinte. Ou seja, se eu estiver na quinta-feira de noite e quiser resgatar ele, eu só vou conseguir ter acesso a ele na segunda-feira, se não for feriado. Entendeu? Então, por isso que eu já não gostava de ter tudo no Tesouro Selic por causa exatamente disso. Se eu precisar ter o dinheiro, por exemplo, num final de semana, eu não vou conseguir ter. Então, cara, se tu quiser deixar, sei lá, um mês do teu custo na poupança, eu acho que ainda é mais seguro do que tu deixar tudo no Tesouro Selic justamente por essa liquidez aí. Eu fiz um GTV falando a respeito. Eu até coloquei, antes eu demonizava a poupança, eu acho que ainda não é a melhor opção, mas acho que é bom você ter um pedacinho ali, sei lá, um mês, se você tem oito meses, doze meses ou seis meses do seu custo mensal em reserva de emergência, deixa um mês ou metade de um mês na poupança que para eventualidade, às vezes você fica doente à noite, você precisa pagar um táxi, um Uber, alguma coisa do tipo, e aí você está sem dinheiro ou se tem algum problema, a poupança ajuda porque você consegue sacar na hora. É, eu também, faz um tempinho já que eu tinha percebido isso e que eu prego, oriento as pessoas sempre que alguém me pergunta sobre isso aí. Eu particularmente não tenho nada no Tesouro Selic, eu tenho um pouco aí no... a maioria está na Nuconta, eu uso bastante o Nubank aí, então eu deixo lá e tem gente que me pergunta, mas é uma empresa que só dá prejuízo, não tem medo que quebre. Ah, eu particularmente não tenho medo que vai quebrar o Nubank, tem muito cliente, apesar de ser uma empresa que só dá prejuízo, eu acho que para quebrar tem outros meios aí e se vier a quebrar, vai ser uma dor da cabeça que eu vou ter ali, mas eu não acredito que eu vá perder o valor. É uma opção também a Nuconta aí do Nubank. Então é isso, acho que vamos chegando no final aqui, Gabriel, que eu preciso ter um compromisso agora, eu vou... Infelizmente, a gente teve... não conseguiu aproveitar o máximo esse problema da conexão. Mas a gente vê aí, eu vou ajeitar aqui e eu que te convido quando a gente fica... que é tudo pronto por aqui. Eu vou pegar esse... Esse nosso bate-papo aqui, vou tentar fazer umas edições e tirar as partes que a gente conseguiu trocar uma ideia boa aqui que com certeza dá para tirar bons insights aqui e aprendizados que a gente teve aí em relação à crise e à renda fixa, né? Beleza. Fechou, Gabriel? Obrigado pela participação e obrigado por aceitar o convite e tamo junto. Tchau, tchau.